Fala pessoal, Iniciativa Nerd Noir trazendo para vocês mais um vídeo aqui para o canal E hoje a gente vai ver o terceiro trailer que saiu de Predador E lá vamos nós de novo Bom galera, eu já vou avisar logo, eu não estou muito empolgado por esse filme Mas saiu o trailer novo, vamos ver se alguma coisa mudou Eu não acho que você acredita Eu não acho que você acredita Come on, man Eu tive a run-in com a space hand-in Fire him up! This fucking guy is crazier than the rest of us What the fuck was that? That's the thing that killed my man Alien Predators Exploit weakness Attracts its prey Like a game Seems to enjoy it That's not a predator That's a sports hunter Well, we took a vote Predator's cooler, right? Fuck yeah Do you have a plan? Ex-snicker with PTSD and a team that's mental? You're insane, right? Yeah! Gentlemen, they're large They're fast And fucking you up their idea of tourism Figured something out I think we're gonna die Just pointing it out A big boy is a hunter Who brought his dogs with him You're crazy 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 Come on! You're now not in the presence of nice guys The Predator Only in theaters Yeah, it's complicated Well, guys Predator Predator Os trailers de Predator Ainda não me empolgaram muito Não me leva a mal Eu tô achando bacana Mas eu tô dando risada das piadas Em vez de achar a parte da ação mais legal Agora tem o Predator Tem o Predator gigante Que pelo jeito caça os Predator E ele tem os cachorro Predator Eu sinceramente não sei o que esperar desse filme Eu vou ter que assistir Bom, galera Se curtiu deixa um like aqui embaixo Pra ajudar na divulgação Não esqueça de divulgar nas suas redes sociais E de apresentar o canal pros seus amigos É claro, não deixe de seguir as minhas redes sociais Estarão todas aqui embaixo na descrição do vídeo Críticas, comentários O que você quiser falar pra mim Pode deixar aqui embaixo no campo dos comentários E é claro, não deixe de se inscrever no canal Pra não perder os próximos vídeos É isso aí, galera Juntos em Iniciativa Valeu, falou e... Tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho